Oi pessoal, voltamos para a segunda parte da nossa aula sobre fontes de energia renováveis. A energia eólica é renovável e considerada uma das fontes mais limpas do planeta. Ela é produzida por meio do movimento das massas de ar, captado por hélices ligadas a geradores. Portanto, a velocidade de rotação das hélices conectadas a um gerador de eletricidade produz energia. Existem alguns elementos importantes para a boa captação desse tipo de energia, como a topografia do relevo, a velocidade dos ventos e a eficácia das instalações. Apesar de limpa, essa fonte de energia também causa impactos, como a emissão de ruídos de baixa frequência, que incomodam os moradores, turistas e animais, e interferem também nas transmissões de rádio e TV. A instalação dos aerogeradores em rota de voos dos pássaros acabam causando a morte de muitos deles nas hélices. E, por fim, também tem a questão da poluição visual, já que as hélices homogenizam paisagens de grande fluxo turístico, que, em muitos lugares, como é o caso do litoral do Nordeste Brasileiro, em especial do Ceará, tem grande potencial eólico. A energia geotérmica é produzida a partir do calor proveniente do interior da Terra, que faz o vapor de reservatórios geotérmicos fornecer a energia que alimenta geradores de turbinas para gerar eletricidade. Ela é uma energia que não emite nenhum gás estufa e sua matéria-prima, o calor terrestre, é gratuita. É uma forma de energia muito barata de se produzir e de manter. No entanto, galera, somente locais muito específicos podem produzir, como a Islândia, por exemplo, onde mais de 95% da energia produzida é oriunda dessa fonte geotérmica. Biomassa é qualquer tipo de matéria orgânica não fóssil, vegetal ou animal, que possibilite a obtenção de energia. Entre os produtos mais utilizados, destacam-se o álcool obtido da cana-de-açúcar, da beterraba e do milho, por exemplo. O lixo orgânico, cuja decomposição nos aterros produz biogás, a lenha, o carvão vegetal e os diversos tipos de óleos vegetais, que podem ser transformados em biodiesel, como soja, dendê, mamona, algodão, trigo, entre outros. A utilização da biomassa como fonte de energia é muito antiga. Remonta ao tempo em que o ser humano controlou o fogo e começou a queimar lenha para se aquecer e cozinhar os alimentos. Atualmente, vem aumentando bastante seu consumo, por causa da instabilidade no preço do petróleo e, por em geral, apresentar uma queima bem menos poluente que os combustíveis fósseis para a atmosfera. Hoje em dia, ela é considerada uma das principais alternativas na busca por maior diversificação da matriz energética, visando reduzir a dependência dos combustíveis fósseis. O álcool e o biodiesel são combustíveis não tóxicos e biodegradáveis, cuja queima, em substituição aos derivados de petróleo, reduz de 40% a 60% a emissão de gases que provocam efeito estufa. Além disso, por serem isentos de enxofre em composição, não causam chuva ácida. Em relação às vantagens oferecidas pelos biocombustíveis, podemos destacar a geração de empregos, a busca por uma maior segurança no fornecimento energético e a redução na emissão de poluentes. Porém, apesar da redução dos índices de poluição atmosférica, o aumento do consumo de biocombustíveis pode aumentar os índices de desmatamento de vegetação nativa para plantio de matéria-prima, que irá fornecer energia. Além do mais, as safras voltadas para a produção energética reduzem a disponibilidade de áreas voltadas para o plantio alimentar, o que pode acabar por encarecer o preço da cesta básica. Então é isso, galera. Finalizamos aqui nossa aulinha sobre fontes de energia renováveis e espero que vocês continuem se cuidando e prestando atenção nas próximas aulas. Tá certo? Um beijo. Até mais.